Bom, e agora você tá se perguntando o que que tu vai fazer, Silvana, com todos esses recebidinhos. Tem mais uns recebidinhos ainda pra chegar e eu vou, então, mostrar pra vocês de que forma nós vamos utilizar tudo isso aqui numa ativação de... uma permeação de ativos, né? Por causa que eu falei o contrário. E de que forma cada um deles tem um papel importante, né? Nesses tratamentos anti-age. Anti-age? Anti-age? É? Sei lá. Bem, o que seja. E anti-idade. Na verdade, a gente vai chegando na idade e a gente vai achando algumas coisinhas que a gente quer resolver. E eu mesma vou fazer em mim mesma e vocês vão acompanhar aqui no canal. De que forma, então, nós vamos estar usando todos esses produtinhos maravilhosos aqui para o tratamento da nossa pele e oferecendo pra você também a possibilidade de ser tratada e ainda levar, né? Vim fazer o tratamento com a gente e ainda levar pra sua casa o seu tratamento. Porque, claro, que uma pessoa não precisa de todos esses. É aquilo que é mais indicado dentro da queixa do paciente, né? Todos esses serums não são necessários, mas são importantes para uma sequência depois de um tratamento em gabine. E eu vou explicar isso tudinho pra vocês. Assim que, assim que, tudo já estiver pronto. E vocês vão ver que a gente tá montando e muito bem tarde aqui no canal. A gente gosta de estética. Fala de novo, meu canal é um vlog, gente. Eu ponho de tudo aqui. Eu ponho, eu ponho, eu ponho por playlist, mas eu tenho os assuntos do meu sítio, dos meus bichos, do dia a dia, da vida como esposa, mãe, enfim, né? Tudo aquilo que eu acho interessante, que eu gosto, eu tenho colocado aqui. Vai ter agora algumas coisinhas mais na questão da estética, que eu tô terminando uma pós nessa área. Fora vários cursos que eu já fiz. Então, eu vou estar dividindo com vocês conteúdo e procedimentos. Graça, paz de Deus, o meu amigo de vocês. Então, conforme prometido, tá aqui com a minha pele bem limpinha já. Higienizei ela bem higienizadinha, tá? Agora, o que eu vou fazer é que eu vou passar um pouquinho de álcool 70. Um algodãozinho com álcool 70. Ok? E eu vou, então, terminar de limpar essa pele. Já não tá mais saindo mais nada, ó. Tá super limpinha. Não vou tirar o lápis ali do olho, porque eu não vou ir até lá, né? Óbvio. Então, aqui, bem limpinha minha pele. Aqui eu vou agulhar também. Bom, agora, eu tenho aqui um sorinho, ó. E eu vou dar uma passadinha nesse soro, só pra dar uma estabilizada no pH dessa pele, tá? Não deixar ela tão, assim, só no álcool, né? Então, o que que poderia ser aqui também? Poderia ser o clorexidine. Tentar não ser muito longa, tá? Porque a explicação da caneta já foi grandinha, né? Já foi bastante tempo. Gente, eu tô sem espelho. Então, o meu espelho vai ser aqui a câmera com vocês. Então, vocês não se chateiem se, às vezes, eu não ficar numa posição muito legal, tá? Bom, vamos partir agora pra o que que a gente vai usar aqui. Eu não tô de luva, porque eu tô fazendo em mim mesma. Mas, se eu faço esse procedimento pra uma outra pessoa, é óbvio que eu ia calçar uma luva. Tá? Os ativos que vai ser usados são a vitamina C, tá? O clareador, né? E, por último, então, nós vamos estar passando esse glow. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Vocês vão estar olhando. Eu desci aqui pra um... Aqui é um quarto que nós temos aqui na casa, que é um quarto de hóspede. Ainda não é o meu espaço. O nosso espaço, né? Eu usei um lencinho da Aninha aqui, pra prender bem meu cabelo. E aí, vamos lá. Vamos ver o que que vai dar. Bom, a caneta, ela é bem tranquila, tá? Como eu já mostrei pra vocês. Ela já está aqui, ó. Enquanto não está ligada nem nada, ela fica com essa tampinha, então, está protegendo. Essa agulhinha fica minha. Para usar, para usar ela dentro do pacotinho. Para não reutilizar. Uma outra vez que eu for fazer, ela já não dá mais. Até porque vai ficar toda suja e cheia de creme e de ácido e tal. E aí, a gente não reesteriliza, né? Essa canetinha. Bom, gente. Vamos lá. Bora lá. Nós temos uma orientação do fabricante, tá? E essa orientação do fabricante explica que os primeiros movimentos são esses aqui, tá? De dentro, daqui do meio para o exterior. Então, vamos ver. Eu estou olhando aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Estou olhando aqui, tá? E também eu fiz um curso, mas o curso foi com o roller, tá? Ela não se utilizava da caneta. Com uma calibragem de 0,25, tá? Então, vou botar aqui, vou calibrar a nossa caneta para 0,25. 0,25, opa, tá em 1, mulher, mulher forte essa. 0,25, aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Opa. Ai, não dá foco, né? Ai, não dá foco. Tá? Mas é 0,25. Vocês têm que acreditar em mim. Aqui eu vou ligar, ó. E aqui, eu tanto ligo ela, como eu controlo a velocidade, ó. Viu? Essa é a máxima velocidade. Não é a máxima, é agora, ó. Ó. Ó, que bonitinha. Mais levinha, tá? Então, é com essa aqui. Gente, na real, a gente anestesia com uma pomada anestésica. Como eu estou fazendo em mim mesma, eu vou fazer sem me anestesiar, tá? Vamos ver como é que vai ser. Se eu vou tolerar ou não. Esse sem anestésico. Gente, a testa é o lugar que mais dói, tá? Não vou tolerar. Mas tá sendo tranquilo. Já tá ficando vermelhinho ali. Mas realmente o anestésico faz falta, viu? Aqui a gente pode fazer xizinhos, ó. Que é onde a gente tem essa ruga chata. Gente, aqui eu tô muito marcada. Eu vou já fazer alguma coisa nela. É uma ruguinha que me incomoda bastante. Porque é de família. A gente faz muito esse movimento aqui, ó. Eu falo muito gesticulando. Isso é minha família, assim. Do lado da mãe e do lado do pai. É uma beliscadinha, viu? Então, você vai vir e vir e ir até você causar. Ver que causou uma hipiremia. Vai trocando de área. Volta, vai e volta. Aqui a mesma coisa. Tem gente que faz assim, ó. Quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito, muito tranquilo. Tô sem anestesia. Não tô pesando a mão, claro. Porque sem anestesia também a gente aguenta pouco. Vou fazer bem esse menino aqui. Me incomoda bastante. E agora, que ela já tá bem impermeada, ó. Eu posso estar colocando, então, um ativo. Um dos ativos que eu vou utilizar. E eu vou colocar, primeiro de tudo, a vitamina C. Um sérum de vitamina C, tá? Pra já ir penetrando nessa pele. Eu vou pingar ela aqui na minha, ele aqui na minha mão. Tá? Aqui. Pra não encostar, né? Porque eu não vou usar só em mim. Pingar aqui. E vou vir aqui e vou passá-lo. E vou vir com minha mão super limpinha. Aqui. Esse aqui também nascer. Tá? E eu vou usar também um clareador com ácido hialurônico. Amanhã é sem sol. Sem make. O ativo já tá secando. Meu cérebro. E assim eu vou ir fazendo no rosto todo. Vou ser bem sincera com vocês. Tem uma dorzinha suportável. E ela é até boa. Assim, sei lá. É uma alegria a gente poder fazer alguma coisa pra melhorar, né? A pele da gente. Então, um procedimento que é bem legal. Tem uma resposta efetiva. Vou botar mais aqui. Mas a vitamina C, porque a vitamina C, quando ela entra em contato com os melanócitos, ela para também. Não dando problema de se, de repente, essa cicatrização, eu vou usar um pouquinho mais a mão, eu venha a causar manchas na cicatrização. Ela ajuda bastante nesse sentido também. E a vitamina C, ela é um clareador. Não dá pra apagar muito no lugar, porque eu tô sentindo. Quando as agulhinhas trabalham bem, bem rápido, a gente não chega a ter uma dor, mas eu tô sentindo no rosto, viu? Já estou causando epidemia desse lado aqui também. Deixa eu ficar perto pra ter a caneta na câmera. Mais uma vitamina. Bora lá passar vitamina. Vou esperar pra secar. as maçãs do rosto é o único lugar que tu pode aumentar a perfusão da tua agulha. Então, eu vou vir pra cá enquanto ela ainda tá com o 0,25. Aqui, gente, não senti nada com o 0,25. Tranquilo, que dá pra ir pra um 0,5 ou 0,50, né? Não vou fazer a boca ainda, porque eu tenho um outro procedimento pra minha boca. Então, não vou fazer a boca ainda, não. Gente, como aqui, ó, nessa região do rosto, eu achei que eu poderia estar aumentando esse agulhamento pra me dar uma resposta melhor. Eu aumentei, tá? Eu já fui pra 5, 0,05. A hiperemia já é na hora, ela é bem maior. E eu já vou passando os ativos, tanto o ácido biabrônico como a vitamina C, tá? E já estamos em 12 minutos de vídeo. Vou dar uma pausinha e volto na finalização, quando eu for colocar o grow, tá? Gente, já tô aqui desse lado do meu rosto. Vitamina C. Ácido hialurônico. Aqui eu tenho os melasmas, ó. A gente sabe que o melasma não tem cura. Ele tem um controle da cor. Não tem cura, o melasma. Aqui o pezinho de galinha. Não posso rir. Então, ó. Eu já estou conseguindo uma voiperemia. Vou colocar um pouquinho mais da nossa vitamina C. Ó. Pingo ela aqui. Espalho no meu rosto. Depois eu venho com o ácido hialurônico fazendo a mesma coisa. A vitamina C, ela é o clareador. Gente, então a primeira parte tá feita, ó. Tá vendo a hiperemia, ó. Os pontos de hiperemia. Então, eu já... Eu já microagulhei tudo. As minhas rugas. Eu microagulhei aqui as ruguinhas aqui. O pezinho de galinha. As de expressão aqui. Que era onde eu queria mais. E também aqui onde eu tenho essas manchas de pele. Tá? Estou reforçando aqui um pouquinho mais de ácido hialurônico. Então, fica muito gostosa a pele. Muito, muito macia. Não fiz essa região agora, mas vou fazer. Tá? Tanto aqui a papada como o culote. O culote. O colo, né? E... Então, agora eu vou vir a um segundo momento desse agulhamento. Tá? Que é o que vai dar aquele brilho de glow. O rum do jugo. Na minha pele. Colorado. E aí, tá gritando um monte, né? Faz parte. Tá? Aqui eu vou abrir ela, ó. Tá? Aí eu vou pegar uma... Eu vou pegar uma agulha... Uma seringa estéreo, fechadinha. Tá? Eu nem precisaria fazer uma sepsia aqui, porque ela veio lacradinha. Tá? Mas eu vou fazer. Então, agora aqui, ó. Eu vou pegar uma agulhinha. Fechadinha. Tá? Lacrada. Vou colocar aqui. E vou vir aqui e vou aspirar. Uma quantidade. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Tinha que ser a agulha... Aquela rosa. Aquela mais rombruda. Tá? Mas eu não tenho aquela rosa aqui. Eu... Sabe como é que é? Quando chega as coisas, eu quero fazer. Tô louca pra fazer? Vou fazer assim mesmo. Vou ver o quanto tempo vai demorar pra eu conseguir aspirar. Porque ele é bem grossinho, ó. Tá? Ele é um serum com pigmento. Mas ele não tem para... É... Não tem nada tóxico. Ele é atóxico, tá? Os parabenos, essas... 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 Todas essas... Essas agentes que são mais tóxicos, assim, ele não tem. Tá? Tirei um pouquinho aqui. Vou deixar a agulhinha aqui. Vou vir aqui. Vou pegar. Ele tá aqui. Ó. E o que que vai ser feito agora? Gente, isso aqui é bom fazer deitada. Eu tô fazendo em mim mesmo. Então, assim... Não é o ideal, né? Mas... Tudo bem. Vamos lá. A gente... A gente faz essas coisas mesmo, né? Agora, eu vou vir com a minha... Com o meu agulhamento novamente. Tá? Fica segurando. Liga. Tá? Eu vou... Vou vir com ela um pouquinho mais forte, ó. Aumentei a velocidade. É ali no piscado a luzinha que tu vê. Que aumentou. E eu vim com esse serum com cor. Vou colocar aqui. E vou agulhar. Ó. Aquela coisa que dizem pra vocês que faz o lugar da base. Que é como a base não é, tá, gente? Ele, na verdade, ele vem dar um brilho. Uma... Ele vem deixar a pele com uma cor mais... Assim... Parelha. Né? Então, vou agulhar agora todo esse... Todo esse serum aqui. Vou agulhar aqui no meu rosto. Com essa cor maravilhosa. Eu vou deixar aqui um pouquinho. Então, vou fazer isso no rosto todo de novo, tá? Gente, ó. A região da olheira. Movimentos circulatórios. Tá? E assim, nós vamos indo devagarinho. Até nós fazer o rosto todinho. Aqui eu não fiz movimento circulatório. Porque é mais complicado. Porque aqui eu tô com a agulha um pouquinho mais pra fora. E aí, eu vou fazer todo o rosto e venho mostrar pra vocês. Agora eu vou pra outra olheira. Ó. Mesma coisa. Vou dar uma paradinha e depois eu mostro pra vocês. Gente, então já fiz meu rosto todo. Tá? Ó. Terminando já no nariz. No nariz a gente põe um pouquinho menos, porque ele é mais doidinho, é osso, né? Então, a gente põe um pouquinho menos. A agulha põe 0,25. Reforçando aqui o bigode. O ponto do nariz fica brilhosinho, bem brilhosinho. E agora eu vou tirar todo esse excesso. Aqui, ó. Não vai ficar com aquele profundo, né? Então, a gente vem aqui também, ó. Tranquilo, gente. Ó, tudo sem anestésico. Então, em alguns lugares dói um pouco mais, mais doidinho, outros menos. E daqui a pouco eu volto com o resultado final. Fica assim, glow maravilhoso. Esse brilho na pele. É assim que vai ficar, Silvana? Não, gente. O resultado final é três sessões dessa, tá? Pra mim ter uma ideia do quanto a minha pele realmente vai ficar. Eu não vou... Eu tirei só o excesso, não vou tirar tudo agora. Tá? Vou deixar isso aqui sobre a minha pele um pouco. Aqui tem vitamina C, tem ácido hialurônico, né? E o glow. Então, é isso. Tá aqui. Eu vou mostrar daqui uns dias esse resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês deixem um legalzinho. E agora vamos à segunda parte dele. Que é onde nós vamos usar a nossa hialurompen. E vamos, então, injetar aqui na boca. Vocês viram que eu não microagulei minha boca, né? E também não fiz nenhum procedimento nela. Eu podia fazer? Podia. Eu posso fazer apenas o ácido hialurônico na boca. E aí eu vou hidratar ela. E ela vai ficar já ótima. Já melhora bastante. Mas eu tenho outros planos. E eu vou fazer aqui pra vocês verem. Outros procedimentos que a gente pode estar fazendo. E por hoje é isso. Tô aqui ardidinha. Arde um pouquinho. Tá? Mas o resultado já foi bem legal. Já gostei bastante. Olha a diferença de onde a gente não fez, ó. Né? Que eu ainda vou seguir fazendo. Tá? E como eu falei pra vocês. O resultado final é com três sessões. Nós estamos a receio na primeira. Graça e paz de Deus sobre a vida de vocês. E é isso aí. Dá pra gente fazer pra melhorar. A gente vai fazendo. O negócio é se achar linda. E aí E aí Obrigado.